Oi, Alder. Oi. Carla Zambelli. Carla Zambelli cada vez mais, assim, tá cada vez mais ferrada, mas ela continua sendo deputada, continua falando as neiras dela, continua tendo palco ali no congresso. É impressionante como essa mulher sobrevive, cara, né? Uma sobrevivente. Porque, ó, mais uma. PF indicia agora Carla Zambelli Delgatti. Pô, Delgatti não, hein? Por invasão ao site do CNJ. Delgatti não. A Polícia Federal indiciou a deputada federal Carla Zambelli, do PL, né, que tem metade do seus, do seu grupo, das suas pessoas ali envolvidos em problemas, em crimes, né? Acontece. Um partido muito legal. E a outra metade ainda vai cometer algum. E o hacker Walter Delgatti Neto pela invasão ao site do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Zambelli Delgatti podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. O relatório final da PF afirma que documentos apreendidos com a deputada correspondem integral ou parcialmente aos arquivos inseridos pelo hacker no sistema do CNJ, o que para os investigadores comprova que ela participou do ataque. A PF concluiu que o ataque foi planejado para colocar em dúvida a credibilidade do Poder Judiciário. Com o fim do inquérito, cabe à Procuradoria-Geral da República dizer se vê ou não elementos para oferecer denúncia. As únicas mensagens encontradas entre Carla Zambelli e Walter Delgatti são sobre morais. A deputada enviou dois autos pedindo o endereço do ministro. Ela alega que a mãe queria enviar uma carta ao magistrado. E nesse calzinho? Nesse calzinho, pão de queijo. Por meio de nota, a defesa de Zambelli negou ter contratado o hacker. Ela jamais fez qualquer tipo de pedido para que Walter Delgatti procedesse invasões a sistemas ou praticasse qualquer ilicitude. Tem áudio, tem áudio, meu querido. Aliás, arbitrar a interpretação deduzida pela autoridade policial, asseverando, asseverando, que a deputada tenha recebido eventualmente documentos, não evidencia adesão ou qualquer tipo de colaboração. Ainda mais que ficou demonstrado que não houve qualquer encaminhamento a terceiros, diz o texto. A defesa de Walter Delgatti declarou que não se surpreendeu com o indiciamento. Desde sua prisão, Walter confessa sua participação na invasão da plataforma do CNJ. O indiciamento de Carla Zambelli confirma que Walter, a todo momento, colaborou com a justiça, levando a PF até a mandante e financiadora dos atos perpetrados por ele, diz a nota. O advogado pretende reiterar o requerimento que tem como objetivo a liberdade de Walter. Segundo o texto assinado por Ariovaldo Moreira, não há motivo para a manutenção da custódia cautelar uma vez encerrada a investigação. Em depoimento à PF em novembro do ano passado, Zambelli já havia negado a suposta contratação do hacker. Ela reafirmou ter contratado Delgatti apenas para fazer um novo site para ela. Super 2002. No valor de 3 mil reais. Em flash. Em flash. É, com bonequinhos, com motion. Os outros 10 mil reais teriam sido pagos ao hacker por Renangular, então assessor da parlamentar, para a suposta compra de garrafas de whisky. Essa história é maravilhosa. Delgatti já havia assumido a autoria do falso mandado contra Moraes. O hacker afirmou que o falso documento serviu como prêmio de consolação para Zambelli. Segundo ele, a deputada havia lhe pedido que hackeasse as urnas eletrônicas e as contas do ministro. O hacker está preso desde quando foi alvo de uma operação da PF. Liberdade para Delgatti. Nosso anti-herói, né? E além de tudo, eu começo a acreditar na teoria de que Carla Zambelli é uma infiltrada da esquerda para queimar a direita. Porque tem um outro assunto envolvendo a Carla Zambelli. Segundo o Miguel Reale Jr., que é ex-ministro da Justiça e coautor do impeachment, que depois, a Dilma, ele disse que deputados que assinam impeachment não podem votar no processo. É isso mesmo. E sabe quem propôs esse impeachment do Lula depois da fala dele sobre Israel? Foi a Carla Zambelli. Quantas assinaturas de deputados ela conseguiu? Veja bem, mesmo que o Arthur Lira dê prosseguimento à denúncia contra o Lula, os 139 deputados federais que assinaram o pedido estariam impedidos de participar do trâmite de votação, tirando qualquer chance de aprovação da medida pelo seguinte, né? A gente tem aqui 513 deputados. Para aprovar o impeachment, você precisa de 2 terços deles votando favorável, ou 342 deputados. Com os 139 signatários estando impedidos de participar do trâmite, o universo de votos possíveis se restringiria a 374, o que acaba com as chances. Porque, óbvio, né? Os deputados do PT não votarão favoráveis. Acabou. 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 Não tem mais conversa. Não tem mais conversa, cara. Precisava só de 32 votos contrários nessa situação. Só a federação PT, PV e PCdoB tem 81 deputados. Então, Carla Zambelli, mais uma vez, parabéns pela sua genialidade. Você, que é uma infiltrada da esquerda, está, sim, fazendo muito bem o seu papel de destruir a direita por dentro com toda a sua inteligência. E ela disse que não, hein? Ela rebateu o Miguel Reale Jr. Se sabe, né? Fraquinho. Perto da Carla Zambelli, ela falou que o Miguel Reale Jr. está equivocado e disse que leu todas as leis, todas as regras e não tem absolutamente nada falando sobre isso. Nada. Carla Zambelli acredita que sabe mais que Miguel Reale Jr. Como diria Joyce Hasselman, você é burra, cara. Você é burra, Carla. Você e os deputados que assinaram o pedido de impeachment. Por isso que pedido de impeachment não vem com lista de deputados signatários. Lembro da Dilma? Foi o Miguel Reale. Tinha lá Janaína Pascoal envolvida, né? Enfim. Não tem lista de deputados. Eles já falei. A gente só não se deu pior com o bolsonarismo porque eles são muito incapazes. Se eles fossem um tiquinho inteligentes com os mesmos pensamentos, a gente estava fudido. Rony Silva está aqui. Fri Delgat por um todinho com carinho. Rony Silva... Eu sou favorável a... Perdão da... Também, hein? A coordenação de Delgat. Nossa, um anti-herói, cara. O cara que salvou o Brasil por duas vezes. Imagina. O cara mais aleatório do Brasil. Estava lá em Araraquara, sendo ruivo, passando calor, passando perrengue, morando na casa da avó, tomando todinho, sem amigos, procurando um amigo pra bater um fifinha com ele. E ele não tinha nenhum amigo. Aí duas denúncias caem no colo dele. E ele consegue mudar os rumos da nação duas vezes. Não uma vez. Uma vez já seria bastante pro Delgat. Mas duas! Duas vezes o Delgat mudou os rumos da nação. É impressionante. Eu espero que um dia a história desse grande anti-herói brasileiro vire filme. Uma filme em Hollywood. Série da Netflix. É, mas em Hollywood. Não Globofilmes com Daniel Filho fazendo um Delgat estereotipado. Não, não, não. Não quero isso. Eu quero um Delgat sério, cara. Eu quero Dunhal Gleason no papel de Walter Delgat. Gente boa! Ator de primeira linha.